Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Seis sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe, firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Repouso em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos Alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós, ouvir suave O anjo te saudando com seu ave Amém Amém